Música Nós estamos aqui no açude público de Palestina Onde se encontra o sítio Carrapateira, um lugar já bem habitado E vim aqui atender o pedido, o chamado de um morador desse sítio É o nosso amigo Zé Filho, quer fazer um apelo aí a respeito das águas Bom dia Zé Filho Bom dia, bom dia a todos Queria fazer um apelo aí aos representantes do prefeito Santana dos Garrotes Que a gente está passando aqui por uma dificuldade de água Essa água está poluída, sem consumo, sem poder ter o consumo humano Já prometeram um poço aí que ficarão de cavar Quem é tempo que dizem que vai cavar Esses dias recentes chegou um poço Que a comunidade de Palestina foi desviado para outro lugar E aqui nós temos seis famílias precisando aqui de água De um poço E o prefeito Santana dos Garrotes subiu no palanque de Santana Que eu estava lá presente E falou que tinha 300 mil reais liberados para perfuração de poço No município Eu queria fazer essa pergunta para você, prefeito Você já gastou os 300 mil e não deu para furar isso aqui? Ou você, ou esse dinheiro não foi liberado ainda? Dessa resposta para nós aí que nós estamos precisando E que nem você está vendo o caos aqui Ninguém precisa de um poço mais do que eu e essas outras famílias São seis famílias ao todo Obrigado aí a todos